Oh, crianças, hoje tenho uma notícia muito má para vos dar. Bom, vocês têm que ser muito fortes, isto foi um ano muito difícil, vai ser um Natal também diferente. Bom, mas eu inventei uma coisa, ou nós inventámos uma coisa, que eu vou já vos explicar o que é que é. Eu vou pedir aqui assim ajuda a estes meus doentes cientistas mágicos que me expliquem. Gargalhó, faz favor, explica o que é que nós inventamos. Ah, o que nós inventámos foi uma invenção muito bem inventada, porque nós trabalhamos, fizemos e conseguimos que foi um êxito. Ah, pois, mas é assim, explica lá o que é que foi, vá, vá. Pronto, foi uma coisa que nos deu muito trabalho de uma trabalhância trabalhosa, da trabalhice trabalhada. Já chega, já chega, já estou a ver que não és capaz. Oh, pimpinão, explica lá tu o que é que nós andámos aqui a fazer, tá? Ah, pá, Natal, é muito simples, é uma coisa mágica, formidavelmente mágica. É hipercatra, pimba, mágica, está a perceber? Irra, já estou a ver que tenho que ser eu a explicar. Hã? Queres explicar tu? Fiqueis envergonhado, não é? Então explica. É assim, nós inventámos para aqueles meninos que andam, que têm a mania, deixar tudo desarrumadinho, brinquedos para um lado, brinquedos para o outro, inventámos uma coisa mágica que faz desaparecer as prendas e ficarem de quarentena. Querem ver? Olha, 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 olha. Plim! Viram? Ah, pois é. Isto funciona com tudo. Ah, pois é. Até funciona com os doentes mágicos que andam aqui a chatear. Plim! E esta, hein? Hahahaha! Feliz Natal! Hahahaha!